Oi amigas, oi amigos, tudo bem? Rádio Suburbana.net, TV RSN, DJ Sandro. Olha só, vamos agora curtir os melhores momentos do forró. Forró do milho, Dona Elaide 2019, com a participação dos amigos. Alô, Dirnei! Vamos ouvir, vamos ver. Vamos curtir agora o que aconteceu em Saubara, Bahia. Roda a produção. Dino, Dona Elaide. Dino, Dona Elaide. DJ Sandro. Boa, vai. Boa, vai. Fechou? Obrigado por assistir.